Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que o sinal comece a tudo bem, graças a Deus. Eu estou trazendo mais um vídeo para o nosso canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês eu preparando o nosso almoço, viu? Aí eu vou preparar uma carne aqui, viu? E vou colocar feijão no fogo também e vocês vão ver, tá? O que der para me mostrar, eu mostro. E vamos lá, né? Cuidando essas coisas, viu? Nesse almoço, né? E está ficando tarde já, viu? Vamos lá comigo. Eu vou colocar esse pezinho de galinha, né? Também dentro. Que é... é muito bom para a pele, viu? Aí eu comprei. Primeira vez que eu compro o pé de galinha. Não sei se vocês conhecem essa galinha. É pé seco. Ela é mais saudável do que a granja. Aí eu compro dessa e compro da galinha capoeira também, né? Só que estava faltando. Aí eu peguei dessa mesmo. Mas é muito bom essa... Essa galinha. Minha faca está cega. Vou tirar esse cor todinho do pescoço. Não gosto de deixar, não. Deixa o pescoço pelado. Deixa o pescoço. Deixa o pescoço. Primeiro eu vou jogar lá fora Esses pés de galinha Agora estão vendendo Daqui a pouco eu Eu ajeito os outros Eu vou Cortar aqui logo Ela é uma carne dura É uma carne bem dura Tem que cozinhar na pressão Acaba ficando rodando Eu vou deixar a coxinha inteira assim mesmo Vou deixar a coxinha inteira Essa carne é tão gostosa Não sei se aí na cidade de vocês tem Essa carne É pé seco né O nome dela Essa galinha É porque o couro dela é bem duro Essa faca que eu mulei ela ontem é ontem É porque o couro dela é duro mesmo É porque o couro dela é Robin O couro da água É porque o couro diz É porque ela não tem que coxinha É porque ela é a coisa que já tinha Não tem que coxinha Porque a gente tem que coxinha É porque ela é a coisa que se faça E eu vou deixar a coxinha Bom, meus amores, aí eu vou terminar aqui, viu? Vou dar uma olhadinha nessa faca ali. Eu vou terminar de cortar aqui e já volto, porque senão o vídeo fica muito longo. Meu celular também tá já descarregando. Vou dar uma olhadinha nessa faca também. Tá em casa ou sério essa faca, viu? Eu vou molar aqui e já volto, tá? Bom, meus amores, já cortei minha carne. Tá aqui, né? Ó. Tá mei... Deixa eu ver se o baixo, meu telefone aqui. Estrepa pra vocês vim a direitinho. Dá pra baixo a mais, né? Não, quebra aqui, só força, né? Não dá pra vocês vim. Agora vou colocar o pezão no fogo. Ela tá ficando velha já, o pezão. Eu acho melhor o pezão mais velho. Porque ele fica mais duro. Não gosto do pezão muito mole, não. Esse pezão bem novinho. Patiza todinho. Aí vou cozinhar o primeiro feijão, né? A gente vem só é cinco minutos ver esse feijão. Cinco minutos ele... Na pressão. Ele é mole. Então, eu vou cozinhar o pezão. Aí eu coloco também Esse pedacinho aqui de charque Eu compro assim Para colocar no feijão Aí eu compro assim É bem bom Aí eu coloco Do feijão Tá bom Enquanto o feijão Tá cozinhando Eu tô cortando aqui Umas verduras Para colocar Na carne Eu tô cortando Pimentinha de cheiro Aí eu vou colocar Pimenta de cheiro Deixa eu pegar aqui A cebola Esqueci de pegar a cebola Vou colocar Quer dizer Vou Cortar as verduras Porque fica mais fácil Aí já vai adiantando Aí eu vou colocar Também Vagem Que eu gosto De E colocar Vagem Na carne É gostoso Eu corto Eu corto meio grande Não deixo pequenininho Não Afinal Em espatifa Tá meio escuro Porque tá bonito Para chover Aí tá Assim Eu vou colocar Tomate Também Quer dizer Batatinha É tomate Também Vou colocar Repolho Que eu gosto Também De colocar Repolho Na carne Eu gosto De colocar Na carne E no feijão O repolho Que eu não posso Comer ele cru Aí eu coloco Na carne Na carne E no feijão Daqui a pouco Eu corto As batatinhas Acontei Isso aqui Ainda falta Aqui Tomate Alho Só que O meu Alho Já tá Pisado Tá Na geladeira Eu já Piso Um bocado E coloco Na geladeira Fica mais fácil Para mim Eu vou colocar Alho Falta Colocar O tomate Aqui dentro E a batatinha E o repolho Daqui a pouco Eu coloco Daqui a pouco Eu volto Tá Bom meus amores Eu já cortei O repolho Aqui Já tá Aqui O repolho Cortei tomate Aí só falta Batatinha Aí eu vou cortar Aí quando eu for Preparar a carne Eu mostro Pra vocês Tá Já tá Aqui Eu vou preparar Eu mostro Pra vocês Aí o feijão Também tá Já pegando a pressão E aqui Tá as verduras Eu vou cortar Só as batatinhas Aí quando eu for Preparar a carne Eu mostro Pra vocês Tá É louco Viu Bom meus amores Já cozinhou O feijão E vamos ver Como é que tá Agora Já saiu a pressão Deixa eu passar Essa panela Lá dentro do armário Mas eu gosto De passar Já tá Cozinhado Tá vendo Aí daqui a pouco Eu vou temperar ele Vou temperar ele Já já Eu vou colocar Uma tampa aqui Pegar uma tampa aqui Deixa ele ali E eu vou Temperar a carne Eu vou colocar Nessa panela Mesmo né Do feijão Aí eu passei Só uma vinha Na panela Porque Tirei o feijão Agora né Da panela Aí ela tá limpa Só que lavando a carne Aí eu vou lavar ela com vinagre Eu gosto de lavar com vinagre Eu gosto de escaldar Mas eu escaldo mais Aquela galinha De granja né A granja eu escaldo ela Mas essas aqui Não precisa não Descaldar não Elas são quase a mesma coisa De galinha capoeira Aí eu lavei ela duas vezes E três com essa Vou colocar agora na panela Eu vou colocar desse tanto Porque Porque a gente almoça E eu não come de Janta de noite Por isso que eu tô colocando Desse tanto E aí Agora vou colocar os temperos. Assim aí eu coloquei também, né, cortei as batatinhas, ó, vou passar só uma alvinha aqui também, já lavei, né, também as verduras, já tá bem lavadinha, mas eu passei mais uma alvinha. Agora eu vou colocar o alho. Olha o alho. Aí eu piso, né, eu piso uns 10 dentro de alho, aí coloco na geladeira. Aí que eu for preparar uma comida aí fica mais fácil. Não gosto de colocar muito o alho na comida, não. Eu vou colocar também colorau. Essa colezinha aqui é pequenininha, ela é mais pequena do que é uma colezinha de chá, ó, de chá, que digo, de chá, né, ó. Ela é de pau, de madeira. Vou colocar também um pouquinho de orégano. E vou colocar o sal, né. Daqui a pouco eu olho se tá bom de sal, né, porque minhas comidas têm que ser temperadas de sal, viu, por causa da pressão. E agora eu vou colocar aqui pra dar uma refogada, né. Tá dando pra vocês irem daí, né. Eu vou colocar só um pouquinho de azeite, ó. Só um pouquinho mesmo, né, pra ela não ficar tão seca. Eu gostei de colocar aqui em nó, viu, mas... Não tô podendo, né, comer. Esses temperos... Não tô podendo comer não, viu. Aí eu nem compro também com mil, né, parei de comprar. Mas deixa eu mostrar pra vocês como é que... Pra vocês verem como tá ficando, ó. Ó. Eu vou colocar só mais um pouquinho de colorau. Tô achando ela branca, viu. Esse colorau, ele é bem... É... Fraquinho. Porque tem uns que é bem forte. Esse é fraquinho. Eu vou deixar aqui refogar um pouco. Daqui a pouco eu coloco a água. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto, pra vocês verem. Ó. 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 Ó, agora eu vou colocar a carne, viu. A raião. A água. Tá um cheiro, viu, aqui. Vocês nem imaginam. Não vou colocar muita água, não, porque eu não gosto de... De carne cheia d'água, não, viu. Eu gosto de carne meia sequinha. Aí só coloquei meio litro de água. Ó. 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 Deixa eu ver o sal. Vou colocar mais um pouquinho. Ó. 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 Essa carne é bem gostosa, viu. Muito gostosa ela. Gostosa e saudável, né. Ela não é tão ofensiva, que nem aquela... A galinha... A galinha de granja, né. Ela é mais saudável. Eu vou deixar aqui cozinha, né. Vou colocar a tampa. Assim aí, já fiz o arroz também, né. Que o arroz eu faço lá num... Num forno. Ela já tá cozinhada. Agora eu vou escorrer o arroz também. Vou colocar aqui a pressão. Ó. Eu vou deixar aqui cozinhando e vou temperar o feijão, né. O feijão é... É alho, cebola, tomate. É... Essas coisas. Deixa eu colocar um pouquinho de... Coentro. Meu coentro tá aqui, ó. Congeladinho. Colocar um pouquinho. Não tá tão verdinho, não. Porque faz tempo, né. Que eu coloquei aqui, ó. No congelador. Bom, meus amores. Eu vou... Dar uma pausinha aqui, viu. Aí daqui a pouco eu volto. Mostrando um pouquinho pra vocês, tá. É só quando a carne cozinhar. Aí eu só fiz feijão mesmo, a carne e o arroz, né. Daqui a pouco eu volto, tá. Bom, meus amores. É... O nosso almoço tá aqui, né. Como você já tá vendo. E o feijão ficou assim. Tá uma delícia, viu. Ficou com bastante caldo. Porque eu deixo, né, pra... Passando liquidificador, né. Pra minha filha. Aí fica com bastante caldo. E a carne também tá aqui, né. Ó. Ó a carne. Tá assim, desse jeito. Essa galinha é dura que sobe, viu. Ela é bem dura. Ela passou uns 30 minutos no fogo, quase. Aí tá assim, né. Desse jeito a galinha. Essa galinha é muito gostosa, viu. Ó. Agora tá molinha ela. Tá vendo? E o arrozinho também tá aqui. Arrozinho branco, bem soltinho, né. Ó. Tá assim, desse jeito. A galinha. E o feijão, né. É pra finalizar o vídeo, viu. Que a gente vai almoçar. E vou finalizar o vídeo agora. Vou virar a câmera pra mim finalizar o vídeo. Bom, meus amores. Eu vou finalizar o vídeo agora, né. Espero que vocês tenham gostado, viu. De ver, né. Eu preparo nesse almoço. E se vocês gostou, viu. Deixa o seu joinha. Pra mim saber. Se vocês estão gostando dos vídeos, né. Pra mim trazer mais, viu. Então, inscreva no meu canal. Se vocês for inscrito, se inscreva. E é isso, meus amores. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.